Lombato, Lombato, 12 e 12 anos Ok, Riders, random start Riders, ready, watch the gate Okay, Riders, random start Riders, ready, watch the gate cow Qua Vem vendo a primeira lutação dessa bateria, agora no placa 19 e 18, 19 e 18 para a primeira Henrique Guerra, vai de banquinha, Minas Gerais 18, vem pela segunda colocação, o piloto João Paulo de Caraguá, Pablo Moreira de Cosmo, e também Lucas Tato de Caraguá, filho do Charino, Fabrício Moura Bogani, Lucas Henrique Meira, mas o primeiro vem para a vez, Henrique Guerra, passa Henrique Gala, teve toda a rata de chegada, com a 24 pela segunda, Gabriel Rufino, na 24 pela terceira